E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Dessa vez uma partida em squad que aconteceu durante uma live do Augusto na Twitch TV, beleza? Então se ele estiver respondendo o comentário no meio do vídeo, é porque a gente estava em live no momento, tá legal? Mas é o seguinte, acompanha a gente na busca de mais uma Vitória Royale no modo squad dessa vez. Canal de todo mundo que participou do vídeo tá na descrição. Tamo junto, não esquece o likezinho. E se você quer ajudar o canal a crescer, mano, divulga o vídeo pra algum amigo seu, beleza? Tamo junto, não esquece o like e partiu. Desci bastante. Bom, tem um squad aqui na esquerda. Sim. Foi nessa primeira casa. Não cai junto comigo não. Isso. Eu já tenho 12 aqui comigo. Também. Tem um squad aí, tem um cara aí em cima. Quer dizer esse cara morto aqui? É, esse daqui, isso. Beleza. É, vem aí. Ai, ai. Pô, tem uma arminha ali. Vou até pegar ela. Ô, louco, dourada. Cara, aqui comigo também. Eu tô indo aí, Augusto. Calma aí, só vou ficar puro de escudo. Eu tô de... Eu tô de... Eu tô de rifle. Tem cara aqui na direita. Na casa. Um, o que foi? Matou o que tava aí? Matei, matei. Tá, tem um cara aqui nessa casa aqui, o Play MM. Nessa aqui? É, você tá com a construção? Não, tem nada. O cara aqui na minha frente, tô matando. Tô indo aí, Kaká. Ai, jogou a granada. Derrubei. Nossa. Granada acertou. Derrubei dois. Boa, boa. Tem só um, tem só um agora. Eram três, eram três. Derrubei um. Eita. Tá lá atrás da construção. Pô, tem um atrás, eu acho. Não, tem não. Ih, rapaz. Rapaz, morreu. Três, quatro kills, faz como? Pé de moça. Tem uma... Já peguei 12, já peguei 12. Relaxa. Não, sniper roxo aqui. Eu não quero, eu sou ruim. Dá pra Augusto, sniper. É Augusto. Cadê Augusto? Calma aí, que tem uns cara aqui comigo. Eu tô indo pra aí. Ah, então eu vou pegar a sniper, pra acertar eles. Deixa eu pegar essa 12 aí. Cadê você, Augusto? Eu tô perdido, eu não tô vendo teu nome. Ah, tá, agora eu achei. Tem dois caras aqui. Ele tá, ele tá, um deles tá embaixo. Tem. Voltando verde. Tá aqui. Derrubei um deles. Derrubei um deles. Sobe aqui, sobe as casas, sobe as escadas, antes que ele mate. Cadê, 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 não. Ah, sasso. Eu não vi ele. Dentro, pô. Segundo andar, falei, nas escadas. Ah, tá dentro da casa? Eu tava fora ainda. É que você fez escada pra subir pro telhado. Nossa, que mentira. Acertei na cara. O cara não morreu. Batei. Aonde? Para de se mexer, Play MM. Tá, era tu. Que desustos. Esses atores que estão no passo já estão emocionados já aqui, viado. Podem pegar o... Opa, não. Isso aqui é meu. O resto vocês podem pegar o loot aqui. Dá só um kit médico. Isso. Ele em caldo. Tá dando falha no loot. Como assim falha, Jepp? Você tem conta? Queria contar lá. Eu acho que dá bom. Ó, quem quiser sniper pode pegar, hein. Vou tropar aqui. Pega aí, eu... Pode pegar, pode pegar. Quem tem mira aí. Quem tem mira aí, gente. Meu Deus. Ah, vai. Aê. Vai matar cinco pessoas com essa sniper, hein. Anotei. Não tem nada, rapaz. Matou nem com a pistola de perto. Pô, gostei. Eu achei que ele tava fora. Que o cara que eu enfrentei tava fora. Sim. Foi mal mesmo. É um de boa. Pô, mas eu caí com os quatro, velho. O time inteiro. Eu matei dois, hein. Eu caí com outros quatro, tá ligado? Foi entrar num por um, tá ligado? Aí eu ia matando. Aham. Cadê o outro que eu matei? Ah, tá ali. Oh, tem aqui munição de foguete. Quem quiser. Ah, eu preciso. Boa. A gente tá no safe já? Tá. Quem quiser aí tem rifle verde, o cara. O que tiver precisando. É Victor. Eu tô com o rifle de mira. Caraca, o bannerzinho a cada dez minutos ele sai e volta. Assim, o bannerzinho. Deixa eu ver o que mais que tá... Eu acho que a cidade é nossa. Literalmente, então... É. Deixa eu ver se ali tem coisa. Tem não. Gastei à toa a porra da minha munição. Da minha madeira. Em cima do... Da água? Aham. Não, constrói não, Céss. Deixa eu ir em outro lugar. É que pariu. É quando eu começo. Ele espera eu começar a construir, tá ligado? Ah, agora eu percebi por que fica travando quando eu tô TAB. Ah, deve... Sei lá, o que que deve fazer. Não, é quando eu tô mexendo no PC, tá ligado? E tá com o jogo, aí ele começa a lagar um pouquinho. Aham. Mas acho que é porque tá streamando. Como é que vocês estão de vida aí, time? Todo mundo com 100? Todo mundo com escudinho? Vão indo pro safe? Claro. 50 escudinhos aqui. Opa, tem uma equipe na minha frente aqui, hein? Opa. Construí, né? Perto, hein? Ai, vontade. Não viro você. Não viro, eu vou deixar assim por enquanto. Se fosse Chessy Sniper, era só um. Sério? Que eu errei todos os tiros? Onde, onde, onde? Tá em cima da casa onde o Augusto morreu. Foda-se. Cadê o cara? Matei. Boa. Foi? Caramba. Só atordoei. Tem mãos na esquerda dessas, na esquerda dessas. Na esquerda dessas. Ai. Ai, ai. Acertei. Tá morrendo, mas não morre. Morre logo, vagabundo. Ah, é assim? Beleza. Toma esse headshot aí, ô filho da mãe. Saí de avisar que já foi minha quinta assistência. Só isso. Quinta assistência, louco, hein? Boa. Tamo, tamo, mano. Tamo estourando aqui, time. Só vamos. Meu amigo, oito kills. Já é meu recorde, já, tá? Tô avisando. Tem assalti dele. Tem mais 25 pra matar, hein? Vamos lá, fi. Será que eu rolo finalizar o... Ó, tem suquinho aqui, Bela. Será que eu rolo finalizar o vídeo... Filha da puta. Sai, 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 sai. Dá tempo, Bela. Alguém vem me reviver, rápido. Levanta a saci aqui. Acho que foi esses caras aí, mano. Puta. E não entra na casa. E não entra na casa. Era armadilha. Não, não é inimigo não. É armadilha, é armadilha. Só levantar. Cuidado. Armadilha, não é inimigo não. Mas, mãe, eu perdi vida à toa. Tô te falando que o bait funciona, Augusto? Sim, mano. Até eu fui pego. Atira de 12, Assassin. Você economiza a bala. Puta. Ah, eu fiquei puto com isso. Eu só queria dar mais tiro. Não fica fora da tua casa, não, galera. Caraca, faz um barulho estranho essa skin. Foi a skin que fez? Achei que era o nakao. Acho que foi, hein. Fez rrrrr. Caraca. Não, não. Foi a moto que passou aqui. A moto? Ah, tá. É porque quando você terminou de tomar, fez o barulho. Fazer o bait do bait, né? Foda-se. Tem nada aí embaixo. Eu não tenho o quê? Nada de interessante pra dropar. Tá ligado? Beleza. Vamos lá. Calma aí. Vamos ficar aqui por aí. Vamos guardar essas ataduras aqui. Acho que vai subir um aqui do nada. Ainda não, Lencaldo. É muita gente, pô, pra eles liberar. Oh, caraca. Quebraram o chão. Opa. Opa. Não fica no telhado, não. Calma aí. Deixa eu fechar aqui pra gente. Pra ele fechar. Oh, fechou aqui. O melhor sair. Embaixo tá aberto. Pula, hein. 3, 2, 1. Pulou. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Fechou aí, nossa. Sabe aí, sabe aí. Como? Como, velho. Aí, foi, foi, foi. Você abaixa. Vem pra cá onde eu tô. Vem pra cá onde eu tô. 3, 2, 1. Pulou. Vamos lá. Alguém aí tá... Vocês estão quantas balas de rifle? Desce aí. É, 88. Eu tô sem rifle. É, então fode... Aperta a alt aí pra ver quantas balas você tem de rifle. Eu... É a bala média. Acho que eu tenho 11. Dropa aí. Arrasta pra baixo aí. Eu tô precisando. Acho que é essa. Não, essa era a de sniper. É a bala média. Bala média. Ih, então... É uma balinha arredondada, mas... São 3 balas. Isso, é essa mesmo. É essa mesmo. É essa mesmo. Valeu. Jogou. É o Kaká que jogou. Sim, sim. É, eu joguei um pouco. Alguém joga de sniper aí, por favor? Deixa eu largar, deixa eu largar. Não é comigo. Eu tô com 23 aí pra tu. Ó, louco. Vamo lá, time. Ô, galera, tem uma construção ali no N.O. Aonde? É o quê? N.O. 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 O que que tem no N.O.? Uma construção. Eu não tinha visto isso aí antes não, hein? Eu também não vi não, mas agora a gente tem que correr pro safe, time. Vai começar a fechar. Desce aí na escadinha que eu fiz. Tô de olho lá. Acho que não tem ninguém, eu não sei. Ó o gás fechando. Sai daí, Kaká. Augusto, mas vou te falar, você que me salvou na call, mano. Que tu falou o cara na esquerda aí. Na esquerda? Eu não tinha visto, eu comecei a largar a granadeira em cima dele. Só é ruim que no espectador eu não tenho como ver os graus pra dar call certinho. Sim. É porque... É, assassino. Deu ruim. Deu ruim. Eu vou ficar aqui, gente. Foda-se. Bom, vocês três mais nove. Opa. Vem agachadinho ali, tio. Ah, vocês vieram pro lado, tá. Ah, eu não tô ainda aí. Ah, agora já era. Só abriu a porta. O que que houve? Calma aí. Tô fora. Aqui, ó. Pode vim. Aonde? Eu abri uma porta aqui do outro lado. Tô indo aí. É, agora eu tô querendo ver aqui qual lado. Galera, eu tô vendo ali no... Os caras tão construindo. Acabei de construir. Oh. Verdade, ó. Dois mesmo assim. Sim. É, eu não consigo atirar neles daqui. Oh, tem um outro aqui, ó. Tão mirados na gente. Tão mirados na gente, ô, Kaká. Cola aqui nesse muro onde eu tô, Kaká. Tá. Atira neles? Não, não atira ainda não. Se não tiver mira, não atira. Não é bom. Eu tenho. É, aí eu tô com aquele rifle de mira. Eles desceram, desceram. Desceram. Oh, tem uma construção aqui perto, hein. Tão na fábrica, eles. É, tem uma fábrica aqui. Onde? Fábrica aqui, ó. 3-64. Fechou na fábrica, fechou na fábrica. Correu, 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 correu. Lança granada em cima da gente. Ai, meu Deus. Ah, não é em cima da gente, não. Não é em cima da gente. Tem ali na... É na fábrica mesmo. Eu tô correndo pra fábrica. Tô correndo pra fábrica. Opa, atirado aqui. Opa, tem um em cima da fábrica. Sim. Atira lá, tô... Tô com... Tô com mira. O cara saiu. Ele desceu. Nossa, tomei uma de sniper agora. Ah, cara, se tirou uma bala. Cadê o cara? Caramba, que é você, Kaká? Eu vou tentar me jogar no chão. Tem um empilhado e tem um na direita. Eu acho que eu tô morto, galera. Tem um cara de sniper. Onde? É lá na fábrica. É... 200... Ai, 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 filha da mãe. Sai, 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 sai. Ah, eu morri com a queda. Filha da mãe. O cara veio do lado. Aonde, onde? Na direita. Atrás tu, atrás tu, MG. M&M. Atrás, atrás, M&M. Atrás! Não, não, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Ai, caramba. Cara, tem granadeira também. Podemos observar. Entra na fábrica, entra na fábrica. Corre, corre pra dentro, corre pra dentro. Fecha a porta, fecha a porta. Ai, ai, ai. Acho que entrou uma granada aí. Também acho. Sai daí, corre, corre. Não, não, dá pra me rever. Vai, dá pra me rever. Ai, ai, ai. Quebrou a parede bem na hora. Ah, terminou no encargo, mano. Droga. Cara com 100 de vida, viado. Que isso. Ah, filha da mãe. Ah, chegamos bem perto. Cara, é eles e mais uma dupla. Não, a gente terminou em quarto. Deve ter uns 3 caras sozinhos, tá ligado? Sem ninguém. Eu vou continuar assistindo até o final aí. Vamos ver. Parece que esse cara tava solo, esse do... Julgou a granadeira aí. Não, não, eles tão uns 3 juntos aí. Eu sei que tinha aquele squad lá da fábrica. E aí também tinha chegado um povinho ali da... Da esquerda. Ó, esses caras são 3. Então, faltam 4. Tem um cara construindo na frente deles aí. Tinha 2 no N-265 lá. Ó, faltam 6. Faltam 6. Nossa, isso só é minha. Nossa, que filha da mãe. Eu não vi o cara dar direito, Augusto. Eu ia conseguir matar o que atirou no Kaká. Ó, vai matar agora. Olha, 5. Faltam 2. Tem um... Nossa, vida de cabeça. Ninho 28 eu ganho os V-Buck. Nossa, ele invadiu todo. Ó, derrubou. Esse é o último. Meu Deus! Ó, pelo menos a galera que matou a gente ganhou. Ficou em primeiro. Então, né? Não ia ter como ganhar deles. Beleza, galera. Infelizmente aí a gente não venceu, né? Mesmo a partida. Mas a gente chegou muito perto, caras. Bem, eu achei que valeu a pena por causa das 8 kills que eu fiz na partida, né, mano? Eu, né? Humildemente achei que eu joguei muito. Não é com muita frequência que você vê isso no canal. Então, eu achei bom postar, tá legal? Então, velho, se você curtiu o vídeo, não esquece do like. Como eu disse no início do vídeo, se você quer ajudar o canal a crescer e a trazer mais Fortnite aqui pro canal, mano, divulga ele pra um amiguinho, pra algum parceiro teu de Fortnite. Fala aí, olha o Assassin mitando no jogo, beleza? E, mano, não esquece o like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Fui!